Música Olha a madrugada deste domingo, a equipe da polícia militar realizando a prisão do Mateuzinho e também do Cizino Os dois são suspeitos aí do crime contra o Marcelo ali na área do bairro Trisdela O Cizino que foi preso há pouco tempo e já tá solto de novo É Cizino rapaz, já tá solto aí Tem participação aí na morte do Marcelo aí E aí Mateuzinho, a morte do Marcelo aí, tem participação? Qualquer coisa a dizer aí? As armas de fogo ali Olha aí, o Cizino e o Mateuzinho sendo apresentado aqui, duas armas de fogo também sendo apresentadas aqui na delegacia regional E a equipe da TV Difusora trazendo pra você todas as informações Tenente, a equipe da polícia militar após rondas na área do bairro Trisdela acabou afetuando a prisão de dois indivíduos O Cizino e também o Mateuzinho Positivo, a polícia militar ela continua aí com a operação Cidade Segura Idealizada aí pelo nosso comandante, o tenente coronel Duarte E durante o patrulhamento e abordagens pela cidade, nós recebemos aí as informações E que os dois indivíduos aí, o Cizino e o Mateuz, estariam na Trisdela portando arma de fogo, cada um Tentando matar um indivíduo chamado Ati, que é irmão do Piu Piu Que eles têm aí uma divergência entre eles E aí no momento que a polícia militar chegou até a Trisdela, os indivíduos tentaram empreender fuga A polícia militar foi atrás, conseguiu êxito na captura dos dois indivíduos Eles já tinham até escondido as armas quando conseguimos localizá-los Os indivíduos ainda tentaram ainda correr para a região onde está a lagada O Rio Mearim já tomou de conta de uma parte da Trisdela A polícia militar, no intuito de prender os dois, de dar tranquilidade à sociedade Visto que são homicidas, são assaltantes, são indivíduos de altíssima periculosidade A polícia militar não descansa enquanto não conseguir alcançar seu objetivo Nós conseguimos ainda, nós conseguimos prender os dois Adentramos ao Rio Estamos aqui todos molhados, estamos molhados aqui a farda Mas é isso aí, o nosso trabalho Ele, independente de qualquer situação, ele tem que continuar Ele persiste até conseguirmos o nosso objetivo Conseguimos prender os dois Os dois disseram onde estavam escondidas as armas E conseguimos aí apresentar e também apreender essas duas armas de fogo Tirar de circulação essas duas armas de fogo O que dá mais tranquilidade à população Poupa vidas E é o objetivo da polícia militar Inclusive, o Matheus tem mandado de prisão em aberto Já tinha sido despedido E conseguimos aí, graças a Deus, ter êxito Nessa operação Operação juntamente aí FT, ERP e serviço de inteligência do 15º Batalhão Então, por envolvimento desse crime, ele já tem o mandado de prisão em aberto Presidente, além dos dois, o Cisino e o Mateuzinho Eles teriam mais pessoas envolvidas aí também nesse grupo? Sim, tem mais pessoas envolvidas A polícia militar, ela está com o seu serviço de inteligência a todo momento Levantando informações, assim como a polícia civil, em parceria com a polícia civil A outros indivíduos Inclusive, o indivíduo que tombou ontem em confronto com a polícia militar Também era um dos envolvidos, era parceiro dos que foram presos ontem E não teve aí a mesma sorte dos colegas aí Não quis se entregar no momento da abordagem policial Atirou contra a polícia militar E a polícia militar, agindo em legítima defesa Conseguiu cessar a agressão A polícia militar, agindo em legítima defesa